Agora são quase oito e meia da noite, eu acabei de chegar aqui em Brasília, estou atortando informações da Coronel Sheila, comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, sobre a abertura nacional amanhã. Nós falávamos sobre o esforço gigantesco de bombeiros e policiais em todo o Brasil e nós estamos extremamente otimistas, não só com a operação nacional, como com a abertura amanhã, que deve contar com a presença do ministro Moro, mas que principalmente vai mostrar a nossa força. Está tudo pronto mesmo, comandante Sheila? Bem, tudo pronto, é um prazer receber o nosso Coronel Araújo Gomes, presidente do nosso Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Tenho certeza que a população, a nossa sociedade brasileira, ficará muito encantada e surpreendida com o resultado que nós teremos pela força das polícias militares e corpos de bombeiros militares, que estarão amanhã 24 horas prontas para atender a nossa sociedade brasileira e mostrar para o que nós existimos, ou seja, para servir e proteger os nossos cidadãos brasileiros. Bem legal. A todos vocês do Brasil inteiro, a todos os comandantes que estão se esforçando, policiais e bombeiros, uma boa missão. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado.